Eu quero ver ela! Onde está? O que é isso? Ei, não tô gravando! Joga, oh! Veja o que joga! O que é isso? É um fumegador de a fênix! Isso, essa gelidão está inofensiva! E eu não tenho nenhuma música do governo do abelho! Ei! Ei, dá pra mim, dá! Senhores jurados, veja o que aconteceu com as abelhas! Ninguém se importou em poder contar! Fumai que eu não fumo antes! Era esse o plano da natureza do abelho? Entendido? O abelho de campos de trabalho forçados viveu nossas vidas como escravas do mel para um outro trapo! T knowlhão! ... T knowlhão! T knowlhão! T atumente! T knowlhão! Tentada do leito! Tentada do leito! , Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.